Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é mostrando a vocês algumas tendências que eu pesquisei que vai surgir nesse verão, tá bom? Então, eu vou passar algumas dicas pra vocês. Então, eu separei algumas peças e vou mostrar a vocês. Uma delas é saia longa estampada, tá vendo meninas? Essa aqui é uma que eu tinha já, mas é uma ideia pra vocês, tá? Então, é saia longa estampada com essas blusinhas que tá muito, vai se usar muito, já tá se usando também, né? Que tipo camisolinha, tá vendo? Detalhes de rendinha, né? Bem delicada, de alcinha fina, então vai se usar muito esse estilo. Pode usar com saia longa, com shorts, né? Calça jeans também pode se usar. Então, é a minha primeira sugestão do momento das tendências desse verão pra vocês, tá bom? E vamos à segunda tendência. Então, vamos à segunda sugestão das tendências de verão. A segunda sugestão que vai se usar muito também nesse verão são macaquinhos, né? De preferências estampados como esse aqui. Então, eu vou mostrar duas opções, né? Que eu já tenho e que são tendências desse verão, tá? E vou mostrar o segundo. A segunda opção, esse aqui, ele tem um bolsinho, um bolso aqui de lado, vou mostrar pra vocês, tá difícil. Um bolso aqui de lado, tá vendo? E alcinha, bem delicadinho, a cara do verão e estampadinha. De preferência, flores, meninas, a estampa, tá? Que tá no auge. Flores, muitas flores, investi nisso, tá? Então, essa é a segunda tendência pra esse verão. E vamos à próxima. A próxima tendência pro verão, que eu separei pra mostrar pra vocês, são essas calças com a cinturinha um pouco mais alta, tá? E a perna um pouquinho mais larga. Tá vendo? Então, essas calças, não pensem que elas saíram de moda. Não, não, não. Tá muito em alta ainda, sim. Nesse verão, você pode usar muito com a rasteirinha, tá? Ou aquelas sandálias com salto mais grosso, alto, tá? Você pode usar, sem nenhum problema. Com aquelas blusinhas de alcinha que eu falei, que parece uma camisola. Vai arrasar nesse verão. Então, é isso, meninas. As dicas de hoje são essas três pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deem um okzinho nesse meu vídeo. Se inscrevam no meu canal, quem ainda não tá inscrita, que tem muita coisa vindo ali. Muita coisa boa, tá? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.